Vejam só, a minha economia caseira juntando dinheiro, só notas de 50 reais, gente, olha só o brilho dessas notas que eu juntei aí, né, em pouco tempo, só de comissão, gente. E vocês, já poparam hoje, gente, vejam só, tantas notas de 50 reais, gente, pop vocês também, gente.